Música Rodes, como as ruas do Porto Cinzentos e frias o contingente do Esquelto O núcleo duro desta organização Para lá do limite da tua imaginação Rodes, como as ruas do Porto Cinzentos e frias o contingente do Esquelto O núcleo duro desta organização Para lá do limite da tua imaginação Doze, dois, sete, segundo piso Gatos do beco sem aviso É tipo cismo Do centro do Porto para o resto de Portugal MCs com requintes, com poder paternal Somos os pares nisso Tu és um filho indesejado És tipo merda, rapaz Deves ter sido cagado Nós temos tudo, tudo E com tudo brincamos Pomos a tua mãe a fazer-nos recados Vocês são fracos, fracos Para nós não bem Vocês são básicos, básicos Fena de vocês tenham Tripeiros, os mais baixos Os izados, vivemos realidade Não vivemos de relatos 14 de Outubro, à rua de Cervantes Estilos protestantes e insignificantes Autoculantes Vocês bem e bom Não estamos fixos aqui Agarrem-se ao refrão Routes, como as ruas do Porto Cinzentos e frias o contingente do Esquelto O núcleo duro desta organização Para lá do limite da tua imaginação Routes, como as ruas do Porto Cinzentos e frias o contingente do Esquelto O núcleo duro desta organização Para lá do limite da tua imaginação MCs treina em sessões de improviso Sem microfone abate adversário ao vivo Provoca riso, abre sempre o livro Destroca palavras, como o banco notas Troca de passos, como b-boys e rodas Routes partem pernas, fazem apostas Têm de ser os melhores em cada movimento Sem o oleado até lambem o cimento Suor escorre, escorre no pavimento Começa aos sete, passa aos doze, dois sete DJ derrete, o público sente Estamos na rua, à tua frente Com graves tags, em qualquer sítio Feio, bonito, interessa marcar o sítio Crua, zona, cidade, nome Com muita adrenalina, matamos a fome Routes, como as ruas do Porto Cinzentos e frias o contingente do Esquelto O núcleo duro desta organização Para lá do limite da tua imaginação Routes, como as ruas do Porto Cinzentos e frias o contingente do Esquelto O núcleo duro desta organização Para lá do limite da tua imaginação 17 anos, para sempre vândalos Paredes são testemunha dos danos Vamos, manos em bandos À procura da aventura, loucura, escândalos Versos honestos, somos polémicos Nos ombros produzidos por anjos satânicos Alerta a pânicos Na rua gás marados, cantam alto os nossos cânticos Rolam micros, rolam discos Como riscos, num bacanal de ricos Aditos aos inscritos do aerosol Conhecidos pelo rock do norte de Portugal É brutal, tu mantém-te rodo Com uma atitude da juventude local Uma famosa, lá para Porto Gaia, família, basta a amizade é real É brutal, tu mantém-te rodo É brutal, tu mantém-te rodo